Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim jogar esse hobby muito legal, mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva e aperte nos sininhos das notificações e bora pro vídeo! Então gente, estamos aqui, vamos ver, olha só que bonitinho, parece a careche do bomba, né? Vamos apertar nesse botãozinho, né? Porque não tá aqui à toa, né? Olha, bonitinho, eu tô com medo dela, tá copiando pro playtime, oxi, meio suspeita, olha, olha esse ursinho, oxi, impressou a mim, ouvi aquela menina vendo? Impressou a mim? Ela tá me seguindo, socorro, senhor, me ajuda Ai, ela tá me seguindo mesmo, meu Deus Como que ela me pegou? Não, 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 eu me recuso a acreditar que ela me pegou, como que ela me pegou? Eu nem sabia que ela... Oxi, olha, eu nem sabia que ela tava indo atrás de mim, eu ia lá saber Tá, vamos seguir essa setinha... Eu segui em trema, daí ela continuou me seguindo Não, se agora ela me pegar, eu desisto Não me pegou, ainda bem Se ela me pegasse, eu... Nossa Ai, que ódio, vamos dizer que mulher... Ah, não, se eu cair aí, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida se eu cair aí? Ai, consegui, consegui, consegui Ufa, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, Isabela, tá tudo bem Ok, chegamos aqui, por que que tem um alarme ali? Deixa pra lá Tem alarme em todo lugar, né? E essas coisas aí, meio estranhas Meio estranhas essas coisas que eu tô subindo, né? Tipo, parece uns tubozinhos isso aqui Tá, chegamos aqui, olha, um botãozinho Ah! Ah! Ok, 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 ok Por que que isso daqui parece que vai cair? Não sei Vamos subir a esquadinha Chegamos Bom, agora vamos pulhar aqui Aquele... Nossa, eu achava que o... Aquele alarme... Meu Deus do céu! Aquele alarme Era um botão, gente, por um segundo eu achei que era um botão Ok, vamos continuar aqui nessa escaladinha Será que é pra pôr ali? Olha, 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 olha Ah, é... É, é aqui Vamos pulhar de novo esse bia escadinha Escadinha Bora entrar nessa porta É, suba aí... Meu Deus... Ok Temos que subir aqui, pelo que eu li E vamos... Apre... Apre... Eu acho que tem que apertar depois Ah, eu já apertei, né? É, eu já apertei Meu Deus do céu, eu sou borrachada que eu não apertei Quase que eu volto lá Bom E... Por que que eu tava... Deixa eu falar Olha! Super Mario Bros Ah, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Eu não tô se aproximando Não, 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 sério, sério, tô com medo Ah, deixa eu pegar esse coisinho, ela vai mais pra longe de mim Cadê o coisinha? Socorro, ela vem pegando, senhora Ai, obrigada, senhor, obrigada Consegui, consegui Ufa, meu Deus, que susto, já Bom Ok O que é? Calma, calma, esse dado aí Tá, vamos deixar ele ir de novo Ó, será que esse dado caiu no um, no dois? Porque só cai pra... Pra... Nisso, pra mim Bom, agora chegamos aqui no Google Mágico Cara, eu odeio isso aqui Quem gosta disso aqui? Tem... Quem tem paciência pra isso aqui? Meu Deus Sério Quem que tem? Como consegue ter paciência nisso, meu Deus? Tá, vamos subir a escadinha Eu gostei desse mob, porque a maioria das coisas que tem é roda E eu amo a cor roda O Zé Caminhão Tá, pigres Meu Deus do céu Fui lá pra longe Olha o canudinho É... Qual que era aquela música? Nossa, agora eu esqueci a música Mas tinha a ver com o canudinho É... Véi, esqueci a música Agora não dá pra contar, porque eu esqueci Mas tudo bem Chegamos aqui, né Ok, esse laser aí parece que vai matar Mas se eu testar, melhor não? É, melhor eu não testar, não Chegamos já aqui E... Ah, tem que aportar o botão A Isabela é muito burra Não abriu a porta não Eu achava que ia abrir, mas não abriu Prontinho Agora podemos ir Sai fora, sai fora Agora podemos ir, né Que agora tá aberto Agora... Não era só eu pular ali de uma vez Deixa, eu vou sentir Eu vou fazer como o jogo quer, né Pra ele não me processar Ok, chegamos aqui Porque vai que eu faço aquilo Ah, deixa eu descer Sinal também Ah Nossa, é Mario Bros Daí do nada É isso aqui Do nada Tô entendendo aí Por carinha nenhuma Chegamos Aqui Sanha Acuna Sanha Ok Olha só Elevador Não, esse daqui não é elevador, não Isso daqui é elevador de pobre Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Ah Ah tá Nossa Aquilo era uma gosma Ah não Mentira Que eu vou ter que batalhar com esse coisa feio Não Olha o tamanho dele Olha o meu tamanho Não Eu me recuso Eu vou ficar aqui Eu tenho que ir lá mesmo Não tem outra escolha Não tem outra escolha Sério mesmo Eu não vou Ok Eu não tenho outra escolha Então vamos Só vamos Só vamos Sai Copinha do Bambam Copinha do Bambam Sai daqui Copinha do Pop playing time do Bambam Oxi Ela atravessou Como que eu Como Como que a gente atravessa essas rochas, mano Não tem lógico Sai bicho feio Saco Isso Isso vai Tô quase Vai, não Não, isso não é justo Morreu Agora só falta essa véia, né Toma, toma, toma Toma, véia É, morreu É Prontinho Cheguei Facinho, véi Muito fácil Eu achei isso daqui Muito fácil Quero mais coisa Muito facinho Usar pra beber Ok Estamos indo Meu Deus, mas é infinito, né Tem um vídeo que é bem assim também Tipo Tipo aquelas portas Que a Pony Pony vai e vai e vai Abrindo e nunca chega em nada Ok Ah não Eu odeio Speed Isso daqui não é praticamente Speed Mas eu odeio De qualquer forma Eu odeio Ok, vamos aqui Eu achava que já tinha acabado Agora acabou Se não acabou ainda Sinceramente Como Isso não acabou Tem que acabar isso agora Agora Tá, vamos ir É, acabou Meu Gente Meu Vê Não era pra eu estar dentro do carro Não faz sentido Ah não Mas que lindo Achei que tinha acabado Quase lá Ok Eu acho que Lá vai estar o final, né Finalmente Nesse teu final ali Graças a Tours Ok Isso Meu Subindo 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 Ó, mais um lugar infinito Que nem um lugar da Pony lá Meu Deus do céu Ah, falando nisso Qual que é o seu personagem favorito De DiAmazing Discord Meu DiAmazing Ah DiAmazing Digital Circus Comenta aí, gente O meu Cara, eu nem Eu acho que o meu é Gangle Olha Meu ocezinha ali Que bonitinha Olha eu Bom, gente Foi isso Espero que tenham gostado Um beijo E tchau, galerinha